E aí E aí Chega nada Todo mundo Um, dois, um, dois, três, vai Low, 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 low Quero ver você Quero ver você Agora eu vou matar ele, porque você sabe que ele tá sozinho O coro que tava do rei não vai bater mais defesa do que o fio Sabe que agora apesar do fazer o que eu sei do lado da palavra O coro depois da batalha vai ser pior que o PT diga tu abre Então não deu, já caiu, agora talento algum Levanta a mão pro outro e segura que vou te dar 51 Sabe que agora se come pesado, parceiro, olha que não vai ter dole Não é dele com o Tini, só que esse cara é o Mario Mole Aê, tá legal mesmo assim, esse é rebel Acaba batalha com o cara e ele não merece nenhum coquetel Agora já ficou bacana, você sabe que não vacila Falando tanto de devida, mas você perde, se ficar com ciência tranquila Ai, 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 ai Só que eu não quero te acessar Joga a mão pro alto Vem geral certo Daquele jeito mesmo Aê, ó Aê, ó Vou ter que acabar com esse cara Fala até de 51 Então levanta a mão pro alto O bode do alto, o bode do alto, o bode do ruim Quem mais leva o seu, vai no bar Quando eu te quebrar que é sua batalha Você tenta, só que você não consegue Você sabe que no que você é a batalha Ele fala que ele bebe Só que esse cara não sabe o caminho Na verdade ele não bebe nada, esse é revel O bode do alto, o bode do alto, o bode do alto, o bode do alto Não me dá pra não, tô te quebrando Percebe agora que sabe que a ideia é grossa Ele fala de bebida, tem a luz que vira sua linha da rosa Mas nunca para mano Tô te quebrando, percebeu que agora você é fraco Ainda só que não consegue receber meu cristal E mesmo aqui hoje eu te faço Ele está lá de bebida Só que tá ligado que ele é muito trevente Esse cara não consegue Cê sabe que eu te mato e te tiro da minha frente Fique com a mente tequila Só que cê sabe mano, não surte Hoje eu tenho a vitória, certamente isso é absoluto Oh shit Motherfucker Vamo lá Parando para cima do Reveal Jaya 1 a 0 Jaya Reconhece filha Eu não vou ligar Essa tem que derrubar pro alto com certeza Vai pôr Ae Eles falam que bebe pra caralho, mas é uma criança O tipo que fica bêbado só bebe no fanta É foda Eu quero ver esse cara aqui na batalha Ele não consegue por isso que ele é a batalha Não é dor de cabeça, mano não esqueça Só dor hoje é que minha putty lá me chaveça Você tem a fazer, só quem não consegue não dá Eu mato esse cara, ele nunca que vai ficar Cê sabe mano como é que eu mato no caminho É bebida, ele é coca-cola e não passa em um ratinho Puma, eu vou te matar de qualquer jeito Cê tenta fazer só que anjo, eu tenho respeito Agora, cê tá ligado que eu vou te matar Cê fala de bebida, mas mano não pega Já que é bebida, ele não ouviu pra matar Se é bebida, mano sabe que só dá, yeah E aí, refém Vai tomando Sem falar de bebida, irmão, cê se incomoda Cê tem que ir bom, mas você se achar demais é sódão Então, cê não faz isso, vai na prática Porque eu te derreto até mais do que só na cláusica Sabe que é assim, cê é eficaz Irmão, cê é mais sem graça do que um dói sem gás Então, ele falou que ele é a caninha Revolta da cachaça, revolta da boianinha Cê me deu uma pirulinha E é dois chutes, eu quebro suas canelinhas Aí cê tá ligado assim, que é o prédio Sua derrota vai ser mais amarga que carquejo Aí eu acho que ela tem um desédio Você é o danoninho, acha que é danoninho Mas no fundo, cê é queijo Então, cê sabe que deve ser um calço Não fiz as contas, sei um lápis, filho falso Sabe assim que vai? É você que descanso E não fiz as contas, danoninho, falta calço Já não deu por ser, acabou pra você Vai tomar um danoninho, vitamina ABC O que é que é que é que é o terceiro, sincero? Aí O assunto forte, minha vida, siga a batida que eu vou estar sozinho Independente, não viva suas contas, sua rima tá pronta, perde no caminho Hoje é um guerreiro, ser artilheiro, sabe que na rima você não foge É de um vinho, senta sozinho, e se é uma capa, é que ajuda São Jorge Não peça ajuda é nada mano, eu te mato, eu vim pra matar Já que é bebida, esse cara é flaco, a sua rima não é maratá 70 mano, só que não consegue, pensei não que você falou besteira Revolta da palhazinha, você se fode porque eu te ganho com minha capoeira A sua capoeira, a essência brasileira, ele luta com a poeira Mas de luta, porque esse cara aqui na rima vira faxineira Sabe que é assim, tá ligado? Tio, eu vou mais que o quadriver, porque independente vai ser faxineira Mas eu que vou parecer o cadáver Cala a boca, manda, eu mato esse MC que eu tenho resposta Pega a poeira, eu viro faxineira, hoje eu vim pra limpa, faz rima aposta Me dá pra feira, só que não faz, percebeu mano como é que isso é duradoura Que é o MC da chineira, esse MC eu tiro a base de vassoura Que a base de vassoura, mas a vassoura não vai na sua cabeça Sozinho se bate, não é uma barata Ela voou e doidou sua cabeça E não, tá bacana, pesado, é de barata Ele tá em casa, independente, pare de barata Que chega também do tamanho da asa Olha o tamanho da asa, meu mano, cê sabe que aqui cê me estressa Ele quer falar de asa, você tá na terra E a J a voando, já tá pronta Denta, quando eu te queto Cê percebeu que agora cê sabe que não fica esperto Eu não sou barata nesse beat-flip, você não passa de site Vai voar na força, esse cara que come alfafa Voando esse mal é da delta, você me respeita, cê delta, eu sou alfa Então, entende a rima, parceiro, as ideias é reta Um coro de um metembol, tá batendo agora numa versão beta Ele fala que ele é alfa, sabe e sabe que eu sou bem mais esperto Esse cara, ele é alfa, ele é burro, não sabe falar o alfabeto Mas eu te mato, que na sua cabeça, cê não consegue, cê sabe que eu tô na quadrilha Você não é alfa, porque chega a luz que te veio pra ser o chefe da matina Meu Deus do céu, palma pra essa batalha Tá mal útil Vixe, tá registrado, né? Ok Ok, ok Ai, 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 escolha um só por favor, família, ajuda a nós Se você gostou dos dois, fala eu gostei pelo menos um pouquinho mais desse Escolhe só ele, ajuda a nós aqui Parulho para cima do Reféu Jaya Fala na voz, família, mas é isso aí, Jaya finaliza Palmas pro Reféu que rebentou Pies Meu pai falar de família É igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma Só teoriza e vamos supor Que Eu não passei 18 anos Quero 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 Vamos parity Qual